Martin Schulz, presidente do Parlamento Europeu, foi distinguido com o prémio Charlemagne 2015 pelo seu trabalho de promoção da democracia e de dar mais visibilidade ao Parlamento Europeu. Na cerimónia desta quinta-feira em Aix-la-Chapelle, Hachen, na Alemanha, os presidentes alemão e francês aproveitaram para lançar um alerta em relação ao populismo crescente que, segundo Joachim Gauck e François Hollande, ameaça a construção europeia. No agradecimento, Schulz disse que se tornou presidente do Parlamento Europeu porque queria abrir as portas e as janelas da Assembleia para que as pessoas pudessem olhar para o seu interior e compreender o que acontece lá dentro, quem é que vai fazer alguma coisa num dado momento. Só assim será possível recuperar a confiança perdida, concluiu. O galardão é atribuído como forma de reconhecimento do trabalho em prol da unificação europeia. O prémio Charlemagne já distinguiu numerosos chefes de Estado e de Governo como François Mitterrand, Helmut Kohl ou Bill Clinton.